A Igreja Católica Então os irmãos daqui, as irmãs Lá na sociedade, pode casar Pode ter filho, não tem problema nenhum São os terceiros, são os leigos Já na ordem primeira, os freios não Na ordem segunda, freira não Porque lá eles tem os votos de pobreza Castidade, obediência Então no nosso caso Em 1455 Lá na Europa, o barão O conde, o comerciante Pedimos permissão ao Papa Nicolau V E ele demitiu que pessoas Da sociedade pudessem participar de uma ordem Mas sem os votos, vai surgir os terceiros Carmelita, mas já tinha a terceira Essa aqui é a nossa igreja, ela tem Uns 150 Quilos de ouro Tá tudo registrado Na carta Essas janelas são tribunas de honra Aonde as pessoas mais ricas Assistiam a missa, quanto mais ricas Mais próximo do altar Mais perto de Deus, é o que se achava No mundo todo Nosso Senhor do Carmo Santa Teresa de Ávila Profeta Elias E Senhor do Bom Filho Então, como é que eu sei que ele é Nosso Senhor do Carmo Muitas graças Graças Nosso Senhor do Carmo Tá com um escapulado Ah é Escapulado Nosso Senhor do Carmo Capa amarelo O profeta Elias No Antigo Testamento No Livro dos Reis Aquele profeta Ele viu um rosto Viu uma mulher Lá nas letras Oito séculos depois Aquela mulher Era Maria Monte Carmelo Nossa Senhora Do Monte Carmelo Os Carmelitas Os Carmelitas Não é um mármore rosa Menino Jesus de Praga Sala da Rosa Aqui nós passamos Ah, rua do sapateiro Eu falei das igrejas Como vocês vão lá Aham Essa casa ali Tem esse prédio enorme É um antigo teatro Cinema Jandai Ali teve show Da Carnirã Grande hotel Nossa, gente Pelourinho O que é um pelourinho? Uma coluna Pra quê? Castigar quem? Ladrões Sonegadores de impostos Então roubou Tantas de pagar Onde é que tem? Ali tem aquela casa de azul Fundação Cajó Jamal Ah, tá ali É o pelourinho daí Onde é o Michael Jackson Ficava ali Ali ficava ali A Carmelita Amarelo Era o museu da cidade Ali tinha um casal De pucas O artista pegou duas pucas Colocou a roupa de boia Depois fosse casal Aí chega no microscópio Vê o casal de pucas Ainda existe Mas não tá lá Tá no outro museu Chamado Liliqueta Catarina E nesse outro museu Tem a roupa Da canicela de Isabel Quando ela assinou a Leal Ele tava usando a roupa Do osso a roupa E tá lá Junto com esse casal De pucas Que legal Eu sou irmão Eu sou irmão Da igreja Eu sou professor Pesquisador Mestrado Pastor Doutorado Então quanto turista Quer fazer um passeio Ouvir De duas horas Andando Até o elevador Lacerda Mil e oitido Da ordem terceira Ah, esses são os administratores Da ordem terceira Então a ordem terceira Aqui nessa mesa Realiza suas reuniões Todo primeiro domingo Do mês Agora aqui é dia 7 A gente vem aqui Assiste a missa Das 8 às 9 Tem a formação De 9 de nove Esse era o teu avô Isso Em 1508 Quem foi que chegou no Brasil? Pedro Álvares Gouveia Mas a gente vai encontrar Muito Pedro Álvares Cabral Por que essa dúvida? Naquele tempo Normalmente Em Portugal Só podia usar O sobrenome do pai O primeiro filho Normalmente Ah Os outros não Então ele era Pedro Álvares Gouveia A mãe dele era Isabel Gouveia Tanto é descendente Ele nasceu registrado Pedro Álvares Gouveia Por volta De 1508 Quando diz 1503 O irmão dele O mais velho Morreu Aí ele deixou De ser o Pedro Álvares Gouveia E aí se virou Pedro Álvares Cabral Mas quando ele chegou aqui Em 1500 Ainda era o Pedro Álvares Gouveia Tem documento oficial De D. Manuel I Reino de Portugal Em 1497 Pedro Álvares Gouveia Em 1500 Pedro Álvares Então o Brasil Você vê várias questões Até hoje tem Nos livros Normalmente tem lá Quem descobriu o Brasil Pedro Álvares Cabral O Brasil foi descoberto Pelos portugueses Como é que você vai descobrir O que já foi descoberto É, exatamente Aqui tinha 4 milhões 5 milhões Abatia, Tapuia Quantas pessoas Eu morava nesse país Ninguém fala Os Estados Unidos Foi descoberto O Canadá Foi colonizado Ninguém fala O Brasil O Power E Santos do Power O Power Em vários São grandes poderes Não está perdendo a gente não Porque o Power É uma imagem leve Faz o que dá Depois A imagem de roca A movimento Dos nossos Depois Em alguns lugares Do Brasil Usaram algumas imagens Maiores Menores Para colocar o ouro A moeda E não pagar os impostos Do quinto Então o Santos E o Paulo Não trabalhava Na mina de ouro Aí ia com a imagem pequenininha Escondiu o ouro A grande diamante Ninguém percebia Ah, sim Apesar de uns 10% Historiador Com condado Mas é a mesma coisa Daqui a 200 2 mil Pedrinhas de ouro Está tudo registrado Nas apas Dinheiro da linda Os irmãos foram lá Comprados Deram para o Francisco Xavier das Chagas O Cabra E ele colocou Nesse mapa Então tudo registrado A sala 1757 58 Madeira de cérebro Gesso Urum Sangue de boi Não Uma senzala De armo O que nós vamos ver As rotas de fuga De uma senzala Para a outra Durante as invasões Polandês A igreja A francesa Era importante Se escavar Por baixo Tem ninguém desse medo Paris E assim Roma Praga Turquia Do Grécia Normal Seria Uma coisa de ser humano Aqui o ano Desafrada Doi Mas gente Estamos passando Pela rota de fuga Aqui A deles Aqui era a rota de fuga Dos escravos Olha só Olha só Tudo úmida Em 1625 De acordo com os pesquisadores Aqui foram expulsos Holandeses Da construção E naquele período O rei de Portugal Era o rei da Espanha Filho I II III E Nápoles E Nápoles E Nápoles Pendencia Espanha Então quando eles vieram Esforçar Os holandeses Vieram Na volta Deitando Está enterrado No convento Lá Do conde O príncipe De Pocnole Então quantas coisas Pode encontrar Na história Do Brasil Quebrando Essas paredes Ninguém fez Nossa Alguma coisa Queria esconder Banheiro de 1810 Eu vou ter que acender A lanterna Para poder enxergar Gente Vou tentar Olha como é que era o banheiro Nossa Para mostrar Aqui Mas se vai Puxa Nossa Assim era os banheiros Gente Vem lá de cima Do claustro Descia Limpava Jogava Na barra Zapateira Que lá tem Rio das tripas É errado Importante R$1.890 Gente Nós estamos passando Olha só Gente O lugar Que a gente Está conhecendo É demais Conhecer A nossa história E uma senzala De acolhimento Ó Basta Zapateira Lá aquela cúpula azul Nossa A auxiliadora A neogótica Providência Amarela Nossa Saúde Glória Depois tem Um dito Tororão Os orixás Bem interessante Aí tem um colega Meu que Está aqui Nessa área Que vai dizer A cada coisinha Um terreiro Uma roça Joga a carta Como é que funciona Qualquer coisa Você vai estar em contato Com o óculos Inegro Então aqui No nosso local Surgiu a cólera E aí proibido De se enterrar As pessoas Nas igrejas E surgiram Os cemitérios Como Campo Santo Quinta do Lázaro Então hoje A pessoa morre Interna no cemitério Depois de 3 anos 4 anos Você tem que sair A não ser que você Que você tenha Um mosaile Para aquele lugar E aqui Como é Lisboa Florença Buda Beste Francful Eslovênia Eslováquia Nossa Olha aí Olha aí Pessoal Ele tem todos os livros Contando As histórias Ele também Para quem vem Em El Salvador Tem os passeios Que ele faz aqui Né Quem quiser Estiver interessado Vou deixar o contato Aí também Na descrição Do vídeo Tá pessoal Olha Vou mostrar para vocês Um pouquinho Olha Mostra ali Aqui a rota Ele faz toda uma rota Aqui Ele mostra no mapa Duas horas de passeio Andando Então para quem vier a Salvador Vou deixar o contato Também aí Aqui são os livros São digitalizados Também Quem tiver interesse Ó Vou deixar tudo na descrição Lá do vídeo Para vocês Tá bom gente Então gente Agora nós vamos descer Vamos almoçar Vamos lá no elevador E atrasou um pouquinho Aqui na igreja Nós fizemos um passeio Aqui na igreja Que depois eu vou botar Esse vídeo Separado para vocês Tá O vídeo da igreja Eu não vou fazer junto Com esse vídeo Que nós estamos mostrando Aqui o Pelourinho Tá gente Porque ele é muito comprido Mas vai ser um vídeo extra Tá Daqui Sobre essa história Porque é muito interessante Para vocês conhecerem A história do Brasil A história Das nossas igrejas A história da igreja católica Também Tá Até eu conheci coisas Que eu não sabia Aprendi Foi bem demorado Então é um vídeo Bem longo Então não vou colocar Esse vídeo que eu fiz Dentro da igreja Neste aqui Mas o próximo É um vídeo extra Que vai ter Tá gente Então tá Segue aí O nosso passeio O nosso passeio Se inscreva no canal.